Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo a visita da presidenta Dima Rousseff e as obras de plataformas de exploração de petróleo no município de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. A presidenta vai acompanhar as atividades desenvolvidas no polo naval gaúcho. A presidenta Dima Rousseff desembarcou há pouco no local onde está sendo construída a plataforma P-58 e daqui a pouco ela vai posar para fotos com os trabalhadores. Antes de chegar à plataforma P-58, a presidenta visitou o estaleiro Honório Bicalho, que é também conhecido como o estaleiro da Cuipe, da empresa Cuipe, no sul do porto de Rio Grande. Neste estaleiro que estão as obras da plataforma P-58, que é uma plataforma também chamada tecnicamente de FPSO, que é uma plataforma do tipo flutuante. Nós vemos agora imagens ao vivo da presidenta cumprimentando os trabalhadores, lembrando que as obras da P-58 geram cerca de 2 mil empregos diretos na região do município de Rio Grande. E essa plataforma P-58 é um navio que está sendo convertido, chegou ao Brasil em outubro de 2011, vindo de Singapura, onde foi realizada a adequação do casco. E após a conclusão, essa plataforma será instalada no campo de Baleia Azul, no estado do Espírito Santo, a cerca de 78 quilômetros da costa, em águas com profundidade de cerca de 1.400 metros. A presidenta Dilma Rousseff, neste momento, cumprimenta os trabalhadores da obra da plataforma P-58, no estaleiro de Honório Bicalho, município de Rio Grande, na região sul do Rio Grande do Sul. Bom, e antes de chegar a este ponto onde está sendo construída a plataforma, a presidenta visitou as instalações do estaleiro da Cuipe. E logo depois desta visita à plataforma P-58, a presidenta também vai ao estaleiro Rio Grande, onde está sendo construída uma outra plataforma, a plataforma P-55, que é considerada a maior plataforma semi-submissível construída no país, que é uma plataforma também do tipo flutuante. A presidenta também vai conhecer o dique seco no polo naval de Rio Grande. A agenda da presidenta Dilma Rousseff, no polo naval de Rio Grande, começou então com uma apresentação sobre o estaleiro Honório Bicalho. Logo em seguida, ela foi conhecer as instalações do estaleiro e há pouco ela chegou, então, neste ponto aí, perto da plataforma, o local onde está sendo construída a plataforma e a presidenta está sendo então recebida pelos trabalhadores, né, que estão construindo a plataforma P-58. Lembrando que essa é uma plataforma, então, do tipo flutuante e que será instalada após a conclusão das obras no campo de Baleia Azul, no estado do Espírito Santo, a cerca de 78 quilômetros da costa. E é um tipo de plataforma que vai operar em águas com profundidade de 1.400 metros. Terá uma capacidade até de produção de 180 mil barris de óleo por dia e de compressão de 6 milhões de metros cúbicos de gás por dia. E também neste estaleiro, Honório Bicalho, serão realizadas ainda a construção, montagem e interligação dos módulos ao casco da plataforma P-63, que é uma outra plataforma que será construída. Daqui a pouco a presidenta Dilma Rousseff vai fazer o descerramento da placa alusiva a essa visita, a plataforma P-58. Também ela já tirou a foto oficial, vai tirar também uma foto oficial, com os trabalhadores da plataforma. Essas são imagens da presidenta Dilma Rousseff ao vivo, no local onde está sendo construída da plataforma P-58. Neste momento, a presidenta, então, tira a foto oficial com os trabalhadores da plataforma P-58. A presidenta está acompanhada da presidente da Petrobras, Maria das Graças Foster. A presidenta, então, tira neste momento a foto oficial da visita à plataforma P-58. Essa foto está sendo tirada com os trabalhadores da plataforma. As obras da P-58 geram cerca de 2 mil empregos diretos no município de Rio Grande. E existem dois tipos principais de plataformas de petróleo. As de perfuração e as de produção. A plataforma P-58 é uma plataforma do tipo de produção. É o tipo de plataforma que entra em cena quando um poço já foi descoberto e está pronto para ser explorado. São essas plataformas que efetivamente extraem o petróleo localizado no fundo do mar, levando-o à superfície onde o óleo é separado de outros compostos como a água e o gás. Você acompanha ao vivo a visita da presidenta Dilma Rousseff ao município de Rio Grande, na região sul do estado do Rio Grande do Sul. Ela acompanha as atividades desenvolvidas no polo naval gaúcho. A presidenta visita as obras da plataforma P-58 no estaleiro Honório Bicalho e em seguida, logo depois dessa visita, ela vai conhecer as instalações do estaleiro Rio Grande e as obras da plataforma P-55. A presidenta fez neste momento o descerramento da placa alusiva à sua visita às obras da plataforma P-58. Essa plataforma que está sendo construída no estaleiro Honório Bicalho, estaleiro da empresa Quip. É um tipo de plataforma flutuante. O navio que está sendo convertido chegou ao Brasil em outubro de 2011, vindo de Singapura, onde foi realizada a adequação do casto. Lembrando que essas obras geram cerca de 2 mil empregos diretos. E após a conclusão, a P-58 será instalada no campo de Baleia Azul, no estado do Espírito Santo, a cerca de 78 quilômetros da costa, em águas com profundidade de 1.400 metros. Terá uma capacidade de produção de 180 mil barris de óleo por dia e de compressão de 6 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Essa é a visita, então, da presidenta Dilma Rousseff às obras da plataforma P-58. A presidenta chegou por volta das 9 horas da manhã ao estaleiro Honório Bicalho. E você acompanhou, então, a visita da presidenta Dilma Rousseff, ao vivo, do estaleiro Honório Bicalho, da Quip, no município de Rio Grande, no sul do Rio Grande do Sul. A presidenta visitou as obras da plataforma de petróleo P-58, que será instalada no campo de Baleia Azul, no estado do Espírito Santo, com capacidade de produção de 180 mil barris de óleo por dia e de compressão de 6 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Agora, a presidenta segue para o estaleiro Rio Grande, onde fará a visita às obras da P-55, que é considerada a maior plataforma flutuante construída no Brasil. Então, daqui a pouco, a gente volta com outras informações sobre a visita da presidenta ao polo naval de Rio Grande. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.